Prestem atenção! Agradecer muito ao Beach Park Porque eu também fui convidada a estar Nesse pré-carnaval lá Junto com outras influenciadoras Mas eu não pude ir por causa da minha janela de shows Mesmo que amanhã e sábado tem show Então eu não pude ir, mas muito obrigada Fica aqui meu agradecimento Tá? Fica pra uma próxima E só mais dois recados, juro Hoje tem vlog de tudo e tem outra coisa Meu Deus, o que que era? Esqueci Ah tá, vai lá no meu Facebook Que eu postei o banner de um festival de música Que eu vou ser jurada na final E que já começou as seletivas e tal Então se você é cantor Você vai lá nesse banner ver se tem algum endereço Perto da sua cidade que vai ter a seletiva Você se inscreve, faz a seletiva E talvez a gente se encontre na final Chega né gente, eu odeio dar recado Porque eu sei que fica chato Mas que bom que vocês prestem atenção, eu espero que sim Se não volta tudo, se você ficou batendo o dedo assim Eu quero que você volte Então é isso tá gente Até mais tarde no vlog de tudo, 8 horas E fiquem ligados na agenda de shows Que é nóis É nóis, é nóis Se você não tem nada pra fazer agora Eu vou te dar uma dica Vai no Instagram Na tag Priscila 1 milhão E rache o bico com os vídeos Chegaram umas pecinhas aqui pra mim da Wad Ou Wad, eu não sei como fala Mas eu amo Apesar de não saber falar Eu vou mostrar pra vocês Obrigada Gente, eu amei demais Essa, ó Mandaram essa t-shirt com essa estampa Essa, maravilhosa Que eu quis morrer quando eu vi E esse cropped Olha que lindo Ai eu amei Tem esse cordão E hoje Duplo de tudo É sobre um bicho Uma espécie Que jamais entrará em extinção Brota da terra Ok? Augusto Você não me diz Me dá saudades também Eu acabei de te dizer Amor E trabalhando nos costumes juntos Eu vou me jogar na janela Parar na janela Vou me jogar Eu preciso acordar feliz também Não Ou você tá feliz hoje Não Quem diz que eu ia acordar Pra quem assistiu o vídeo Quero saber se vocês gostaram Do vídeo de hoje Comentem em alguma rede social Minha que vocês acharam E deem um like Pra eu ganhar dinheiro no YouTube